Jamais que escrevi a Vossa Alteza a falta que nesta terra há de mulheres com quem os homens casem e vivam em serviço de Nosso Senhor, apartados de los pecados em que a hora vivem. Mandem Vossa Alteza bastante órfãs, e se não houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer, porque são tão desejadas as mulheres blancas a có, que quaisquer farão bem a terra, e os homens de a có seão apartar do pecado.